Música Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e minhas mulheres, e de tão grande o nosso bem, que é de Deus. Santa Maria, dono de Deus, abençoe a nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e minhas mulheres, e bendita o fruto do vosso bem, que é de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e minhas mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Música Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, que é de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, o Senhor é convosco, bendita sois vós e minhas mulheres, bendita sois vós e minhas mulheres, bendita é o fruto do voso ventre, Jesus. Música Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, senhora Canjusco, dita a sua reina, na trânsito e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe, Maria, e na era de graças, Senhor, é contigo, bendita a sua vida entre todas as mulheres, e bendito seja o fruto de tua vida entre o Senhor. E a Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.